E aí meus amores, aqui quem fala é a Nino, tô trazendo pra vocês mais um vídeo, desta vez mais um vídeo da série baú dos inscritos, eu tô gravando aqui na conta do meu mano Eduardo Então, salve aí mano, vamos ver esse baú fodão dele aí, vou começar como de costume separadamente por exceção de rifle Vamos começar, ele tem AK-47K pente duplo duplo império, AK-47K pente duplo ultimate gold, outra AK-47 pente duplo ultimate gold M4A1S fênix dourada, M4A1S pente duplo infério, AK-47 super ouro, outra AK-47 super ouro, AK-47DDB2, AK-47DDB, caraca mano, ele tem tanta AK-47 9A91 do DB, M4A1S primavera, Scarlight virgem, arma é rara, eu quase não vejo M4A1 do DB, AT-15 afigan, dia das bruxas, outra AT-15 afigan, dia das bruxas, M14 BR ouro, M4A1S soberana Uma ficha de arma, M16 Silence Camo, M18 Jasmine, outra M16 Silence Camo, mano, eu não peguei nenhuma, nada disso M41 Red Dragon, SG-552 Camo, M41X Camo Azul, B195 Camo, meu Deus, ele pegou todas as armas Camos, mano A Mk18-10 Cyber, AK-47 Rússia, AK-47K Primata, AK-47K Kizar, AK-47 Cerâmica Azul, outra SG-552 Camo, e o resto é GP, e as armas CF e tal De sniper tem a Barret, Dragão Predador, a Barret Royal Dragon A Barret do DB, a M200 Sheetec do DB A WM Ouro E as outras são do... Bom, essas daqui já vendeu com a gente MNGP E a que veio na troca de cupom De subir, ele tem a Cry Super V do DB A MP5 Ultimate Gold De metralhadora, ele tem a RPK Vitoriosa, duas, cara Meu Deus do céu A Minini Imperial E o resto é da MNGP Desculpei, tá a Jackie Ramirez BB, que também tá lá na troca de cupom de outubro A Diamond Pigeon, que é da MNGP Agora vamos às secundárias Tem a Copa Fênix Dourada A DE Fênix Dourada A Desert Eagle Autono A Desert Eagle Soberana A Dual Coat do DB A Copa, duas Copas, né Da MNGP A Desert Eagle Kizar 3 Dual Coat da troca de cupom É louco Terma Branca e tem a Cucre Dragão Dourada A Soco Mortal Dragão das Trevas A Adagas Douradas DDB 3 Adagas Gêmeas Meu Deus A Cucre DDB O Machado Teia Vermelha O Machado Teia Vermelha Que também é raro Quase eu não vejo A Padia das Bruxas 2 A Cucre Império A Parrete Dragon O Soco Mortal 3 Chaves de Cano Que eu não consegui pegar nenhuma na Rosa da Fortuna E eu acho que é isso De Granada Permanente, né A de Ranqueada E a Rota não, né De Ranqueada Agora vamos aos Soldados Ele tem a Trinity Ela é a SWAT E é só isso, né Enfim, gente Esse é o Huawei do meu mano Eduardo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, clicar em gostei E se inscreva no meu canal E nos canais parceiros na descrição do vídeo É isso aí É nóis E até a próxima